O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no Oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou ler para você agora o horóscopo diário. Que Deus possa abençoar você. Bora para a leitura? Gratidão é uma virtude pouco prestigiada, mas ela é o segredo para o estado de ânimo positivo, que nos permite avançar pela vida a passos largos. Em vez de caminharmos de forma lenta, desconfiada e ressentida. Viva a vida! Com amor, paz, alegria, sorriso, consciência limpa, silêncio sem julgamento. Abundância divina, beleza, luz, paciência, sabedoria, foco no bem, prosperidade, vida verdadeira, entendimento, coragem, confiança, sucesso. Tanta coisa boa para viver, nosso tempo é muito precioso. Tudo que for de bom e belo, que venha para nós com muita abundância. Receba tudo com honra, alegria, glória, porque você merece. Bora para a leitura? Se não é inscrito no canal, inscreve no canal, curta e compartilha. Começando, primeiro signo. Horóscopo do dia, o signo é aquário, meu ser de luz. O dia de hoje, a fada sensata lua destaca o seu lado comunicativo e agitado. Com isso, você pode mostrar suas ideias e convencer os outros. Mas a desarmonia entre Vênus e Marte deve atrapalhar o seu empenho no trabalho. Por isso, revise tudo duas, três, dez vezes antes de arquivar. Repassar a informação ou marcar a reunião. Ao longo do dia, as coisas melhoram e você poderá se dedicar às tarefas que envolvem contato com o público, com clientes ou pequenos deslocamentos. No final da tarde, Mercúrio e Vênus estarão em harmonia, o que deve favorecer algumas mudanças no serviço. Na saúde, também pode beneficiar essas energias astrais. É um bom momento para largar velhos hábitos, mudar uma rotina e adotar comportamentos saudáveis no amor. Sinal de boas notícias na conquista, seja com o crush antigo ou com alguém que acabou de conhecer. Está querendo beijar na boca, né? É a cara de aquário fazer isso. Nesse caso, o diálogo será o melhor caminho para esclarecer o mal-entendido ou melhorar o astral se tem alguém para chamar de seu já, tá bom? Atenção aí para o mozão não ficar no seu pé, porque aquariano tem aquele negócio, né? Vem, 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 ô, delícia. Se você é aquariano e está solteiro, afinidade amorosa é com gêmeos, com ares, com sagitário e com escorpião. Para você de aquário, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. A chave para o sucesso está dentro de você, invista no seu autoconhecimento, faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor, isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima, entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. R$ 24,90 boleto ou cartão. Para, 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 para tudo. Se você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! Tchau, tchau.